Ele acorda de manhã para poupar na mesa Antes de sair, dobre os joelhos e reza Minha fonte de inspiração Eres tu, minha caixinha de segredos Eres tu, minha melhor amiga Meu eterno amor Por ti vendo no que colou Eres tu, meu braço Eres tu, meu braço Eres tu, meu braço Eres tu, meu braço Para poupar na mesa não faltar Por ti vendo no que colou Se o zonga não ganhou Ou até nunca tentou Para poupar na mesa não faltar Se for pra zonga, vou zongar Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma desongueira Mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová Para te abençoar Jure-me que vou deixar Mamãe, passo tempo que passa Mamãe, estarei sempre do teu lado Minha fonte de esperança Eres tu, minha caixinha de segredo Eres tu, minha melhor amiga Meu eterno amor Por ti vendo no que colou Se o zonga não ganhou Ou até nunca tentou Para poupar na mesa não faltar Por ti vendo no que colou Se o zonga não ganhou Ou até nunca tentou Para poupar na mesa não faltar Se for pra zonga, vou zongar Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma desongueira Mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová Para te abençoar Se for pra zonga, vou zongar Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma desongueira Mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová Para te abençoar Prometo nunca desistir de ti Mamãe, o que eu quero é te orgulhar Para te defender, mamãe Para te abraçar e te beijar E pra toda a vida Serás sempre minha mãe Quero ver o que eu quero é te orgulhar K4, Jofaba O ex-terminador do sucesso Legado News Legado News Legado News Legado News